Shalom, shalom, boa noite. Estamos no dia 9 de junho de 2024 da Era Comum. Ao pôr do sol de hoje, ao pôr do sol de amanhã, nós estamos no dia 4 de Sivan, 5.784, a contar da criação. Então, Sefirat Haomer, a contagem do Omer. Estamos seguindo o guia espiritual para a contagem do Omer com o nosso Rabino Simon Jacobson, bem como 49 meditações cabalísticas para o Tikkun, a nossa correção, para a nossa cor emocional e para o nosso refinamento pessoal. É Sefirat Haomer, a contagem do Omer. Quando começamos, hoje é o dia 1 do Omer. Parecia que chegar ao 49 seria uma longa jornada, mas nós já estamos aí. Hoje nós estamos no dia 48 e ao pôr do sol de amanhã, até ao pôr do sol da terça-feira, é o último dia da contagem do Omer. Então, a pergunta que fica para cada um de nós é, como foi Sefirat Haomer em minha vida? Que nós possamos responder de uma forma muito, muito positiva ao nosso Deus. Que possamos responder de forma muito convicta que a jornada que nós estamos trilhando nesses 49 dias é realmente para exaltar o nosso grande Deus. E como nós estamos dentro do quarto livro dos estudos de Torá, conhecido popularmente como Números, é Bamidbar no deserto. E o livro de Números, Bamidbar no deserto, ele tem um foco muito forte com Mashiach. E nós estaremos vendo, durante o estudo do livro de Bamidbar, em A Tarde com a Torá, essa conexão muito forte com Mashiach, os dias de Mashiach, o momento ou os momentos que antecedem a revelação de Mashiach. Então, Sefirat Haomer, o nosso Tikum, ele tem também este objetivo de que realmente nós possamos fazer, realizar tudo em direção a Mashiach. É redenção final. O último passo para o Alam Rabah, o mundo vindouro. Então, nessa graça bendita, nós estamos aí iniciando o nosso Shiur Sefirat Haomer. E hoje a palavra do nosso Rebbe, Menarhi Mendel, que traz para nós, é sobre o tempo. Esse tempo. Então, o tempo, em qualquer momento, esse tempo, que nós chamamos de passado, presente, futuro, mas é o tempo. E o que o nosso Rebbe traz para nós com referência a essa questão do tempo? Nós vamos realmente ler todo o ensinamento do Rebbe, todo o pensamento do Rebbe, para nós depois comentarmos alguma coisa. Mas preste atenção em cada palavra e veja o que o Rebbe diz sobre o tempo. Então, ele diz assim, em cada momento do tempo está o tempo todo. Afinal, a cada instante, quando o instante anterior e toda a sua história são anulados, ele, o soberano, tem de regenerar o cosmo inteiro, novamente, a partir do nada. Portanto, ele deve renovar, junto com este momento, todo o seu passado e todo o tempo do começo ao fim. Se é assim, ele, o Criador, fez de nós, senhores, de todo o tempo, num único momento do presente, do futuro e do passado, também. Bem, aonde quer que dirijamos este momento agora, com ele fluirá a totalidade do tempo. Qualquer momento é todo o tempo. Ou seja, o que o Rebbe está trazendo para nós aqui, é que cada momento do tempo está o tempo todo. Ou seja, esse tempo, esse momento que você está vivendo, é todo o seu tempo. Porque o passado já foi anulado, você não tem como voltar ao passado. O futuro, ele está exatamente nas mãos de Hashem. Então, nós não sabemos o futuro, mas o momento que nós estamos vivendo é o tempo todo, ou seja, é todo o nosso tempo. Ou então, de uma forma, na base de um trocadilho, né? Nós não temos tempo. Este momento é todo o nosso tempo. Como está nas escrituras, realmente o passado, ele está anulado. Como nós vemos aqui o próprio Rebbe dizendo, a cada instante, quando o instante anterior, momentos atrás, e toda a sua história são anulados. O futuro está nas mãos de Hashem, e não nas nossas mãos. Então, o que conta para Hashem é o presente, é o momento. Este momento é todo o nosso tempo. E é isso que está realmente contando diante de Hashem. Porque daqui a um segundo, será que vamos existir? Será que vamos continuar vivos? Então, por isso, qualquer momento é todo o nosso tempo. E nós não podemos desperdiçar o tempo todo que ele nos concede, a cada segundo, a cada momento. É todo o nosso tempo. Assim como o nosso Rebbe está dizendo, né? Que esse tempo anterior, que já foi anulado, né? Ele, o Criador, tem de regenerar o cosmo inteiro, novamente, a partir do nada. Nós temos um salmo que nós lemos diariamente, que nos fala que ele faz tudo novo. Ele faz tudo de novo. Então, o Modéani, quando nós realmente acordamos de manhã e damos graças a Hashem, é porque ele devolveu a nossa alma dentro de nós com misericórdia, piedade, compaixão, etc. E grande a sua confiança, significando que ele está confiando a nós, de fato, o dia de hoje, para que nós possamos viver para a glória do seu nome e cumprimos a nossa missão do dia de hoje. Então, quando amanhece o novo dia, que é numa linguagem humana para compreendermos, dentro do calendário judaico, o dia, ele começa ao pôr do sol e vai até o próximo pôr do sol. Então, dentro desse aspecto, ao partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, é o novo dia judaico, que é o que conta, de fato. Então, vejam bem, a partir do momento do novo dia em que começou ao pôr do sol de hoje, quando amanhece o dia, ele refaz, regenera todo o cosmo a partir do nada. Para Deus, isso é tão simples, para nós é muito complicado. E você precisa realmente procurar aceitar pela imuná e pelo bitarrom, pela fé e a confiança em Hashem, que ele, de fato, faz tudo novo a partir de cada novo dia. E isso significa que ele regenera todo o cosmo. Parece que não aconteceu nada. Mas, numa linguagem elevadíssima espiritualmente falando, o mundo, ele deixa de existir a cada dia que se finda. E a cada novo dia que se inicia, Hashem, ele faz tudo novo. Ele regenera. Parece que não aconteceu nada. Mas, na realidade, ele está regenerando todas as coisas. Em cada novo dia. Por isso, modé a Nia, agradecer a Hashem por esse novo dia, que é que nos foi concedido a oportunidade de vivermos mais um dia, mais um momento, mais um tempo. Nós precisamos aprender a compreender que este momento é todo o tempo que nós temos. Por isso, nós não podemos desperdiçar com coisas mesquinhas, negativas e destrutivas. precisamos aproveitar este momento que é todo o tempo que ele nos concede para podermos viver para a sua glória. Por isso, se é assim, ele fez de nós, senhores, de todo o tempo, num único momento, do presente, do futuro e do passado também. Ou seja, este momento, que é todo o seu tempo, que é todo o nosso tempo, simplesmente passado, presente e futuro, é todo o tempo que você tem. Não tem como você ir no passado, mas ele pertence a você. Não tem como você ir ao futuro, mas ele pertence a você. Então, o seu presente é todo o seu tempo para que isso seja cada vez mais configurado realmente na tua vida. E você possa, no dia da revelação do justo Mashiach, participar da redenção final para prestar a Hashem, ombro a ombro com o povo judeu, o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, um serviço autêntico a Hashem. Por isso, aonde quer que dirijamos este momento agora, com ele fluirá a totalidade do tempo. Por isso que os sábios falam que o exato momento da nossa partida dessa configuração é o todo o nosso tempo. E é esse todo o nosso tempo que vai ser contado diante de Hashem, para que nós possamos ser justificados diante de Hashem. Então, nós estamos no penúltimo dia de Sefirat e Haomer. Ao pôr do sol de amanhã, até ao pôr do sol da terça, estaremos adentrando no último dia de Sefirat e Haomer. Este tempo é todo o tempo que nós temos que saibamos aproveitar e que não vamos desperdiçar o tempo que ele nos concede para podermos viver para a sua glória. Vamos para a nossa bênção, Salmo 67 e a contagem. Que o misericordioso restaure o serviço do Beit Hamikdash ao seu lugar. Brevemente, em nossos dias, amém. E o Salmo 67, o Salmo messiânico, assim nos diz. Ao mestre do canto sobre instrumentos de cordas, um salmo, um cântico. Que o Eterno nos conceda a sua graça e nos abençoe, e que faça sobre nós esplandecer seu rosto, para que se conheça, para que na terra seja conhecido o seu caminho, e entre todas as nações a sua salvação. Ergo-te graças todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor. Alegrem-se e rejubilem todas as nações, porque com equidade as julgarás, e pelo caminho reto as conduzirás. Ergo-te graças todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor. Possa, então, a terra produzir em abundância seus frutos. queira o Eterno, nosso Deus, nos abençoar. Sim, queira Ele nos abençoar, e ser reverenciado e temido, até os confins da terra. Amém. Quem puder ficar em pé, vamos para a nossa contagem. Baruch Hashem. Hoje nós estamos no sexto dia da sétima semana de Sefirat Haomer. Então, a contagem assim nos diz. Hoje é o dia quarenta e oito, ou seja, seis semanas e seis dias do Omer. Hoje é o dia quarenta e oito, ou seja, seis semanas e seis dias do Omer. Baruch Hashem, poderia sentar? Aleluia. Amanhã, no último dia, a Edna vai aparecer para vocês, fazendo a contagem do homem junto com vocês, tá bom? Então, amanhã, a Edna tem um encontro marcado aí, para ficar presente nesse último dia do Sefirat Haomer, ela aparecendo aqui no nosso shiur aqui, fazendo a contagem do último dia do Omer aqui. Até agora, vocês ouviram a voz, amanhã vocês ouvirão a voz e verão a piloto número um, a copiloto, aliás, número um aí, que sempre aparece aí, né? A de Machado, a Edilane Minorello, a Luciana Rodrigues, sempre se alternando, né? Em primeira, segunda e terceira, aí adentrarem no nosso shiur de Sefirat Haomer aí. Vamos ficar com saudades desses momentos aí, né? Vamos providenciar aí algum momento aí de podermos fazer, né? Quem sabe, com a graça de Hashem, de fazermos aí uma live, né? Pelo Zoom e estarmos juntos aí dentro, entre aspas, né? De uma sala virtual e podemos conversar um pouco aí, pertinente, né? As coisas de Hashem e também, né? Cada um dando aí o seu... A sua palavra, né? De experiência, testemunho de experiência, de jornada, de aprendizado e assim sucessivamente, né? Então vamos ver aí, para breve, uma sala virtual no Zoom aí, ou algo semelhante, para juntos estarmos conversando aí, Ok? Baruch Hashem. Hoje, o sexto dia da sétima semana da contagem do Omer, nós estamos em Yesod de Marhut, vinculação na nobreza, ok? Então, o nosso Rabino Simon Jacobson traz para nós as seguintes reflexões, ok? Baruch Hashem. A Dimashah está dizendo, conta os minutos, não faz isso não, Di. Não faz isso não. Melhor contar as horas, pelo menos, viu? Os minutos ficam muito pesados, né? Vamos aí ver as horas e os dias aí, logo, logo. Baruch Hashem. Então, o nosso Rabino, ele diz assim, examine o aspecto vinculador de sua soberania. A independência saudável não deve impedir você de se ligar com outra pessoa, né? Então, a independência é saudável. Você precisa ser independente de forma saudável, obviamente, equilibrada, madura, e isso não impede você de se ligar ao próximo, né? Seja dentro daquele contexto já repetido aqui várias vezes nesses 48 dias, né? Seja o círculo família, vizinhos, amizades, trabalho, escola, comunidades, benenoa, sinagogas, benenoa, né? Dentro desse aspecto do relacionamento social com pessoas, né? Isso é importante estarmos conectados, né? Então, a nossa independência saudável, porque a marrute está conectado dentro de nobreza, majestade, liderança, né? Então, nessa independência, sendo saudável, nada impede termos essa conexão com outra pessoa. Pelo contrário, sua autoconfiança permite que você respeite e confie na soberania de outra pessoa. E, finalmente, se ligue a ela, né? Então, além de você reconhecer a sua independência, né? Saudável, também você precisa, né? Com a sua autoconfiança, você precisa respeitar e confiar na soberania do próximo, certo? E, nesse sentido, então, se ligue a ela. Vinculação, conexão, certo? Porque aí, tanto um como o outro estarão respeitando-se mutuamente na sua própria soberania. Porque isso daí traz uma independência saudável, equilibrada e madura, ok? Esse vínculo vai fortalecer a sua própria soberania ao invés de sacrificá-la, né? Então, tem aquela questão que, muitas vezes, a pessoa fala assim, ah, eu estou me sacrificando tanto por tal pessoa e não está adiantando de nada, né? E, na realidade, Hashem, ele não nos chama para nos, entre aspas, né? Nos sacrificarmos, no sentido de, realmente, nós estarmos como que ovelhas sendo levadas para o matadouro, né? De forma análoga, falando, ok? A sacrifícia, um sacrifício. Não. O que realmente o Eterno quer é que tenhamos um vínculo com a pessoa, mas dentro da nossa independência saudável e reconhecendo a soberania da outra pessoa também de forma equilibrada, saudável e madura, certo? E dentro desse vínculo, né? Nós podemos fortalecer a nossa própria soberania ao invés de sacrificá-la. Ou seja, fazer um esforço em vão, que é, normalmente, uma expressão usada, né? Eu me esforcei tanto em vão. Não, nós não podemos ter essa visão e, muito menos, é estarmos, assim, de uma forma em que nós venhamos, assim, dizer, puxa vida, né? Eu fiz tanto, mas foi em vão. Ou seja, na realidade, nada é em vão. Tudo contribui exatamente para a glória de Hashem e para a sua edificação, o seu fortalecimento no serviço a Hashem. Como diz, né, aquela expressão, né, Gamizu Letová, né? Isso também é para o bem. Então, nós precisamos ter essa certeza aí. Algumas perguntas que o Rabino traz para nós é... Minha soberania me impede de me relacionar afetivamente com os outros, né? Então, a minha soberania, ela é tão soberana que faz com que eu me sinta maior do que os outros, né? E eu não me venha ter conexão com as outras pessoas, relacionar com as outras pessoas, ter um vínculo com as pessoas. Então, eu estou, entre aspas, né, no meu alto trono e aí me impede de conexão com as pessoas. Isso pode ocorrer por causa de inseguranças profundas, das quais não estou consciente, né? Então, essa é uma avaliação que a pessoa precisa fazer se ela está agindo de tal forma, né, devido a uma insegurança profunda que ela tem. Então, é onde que ela vai ver que realmente a sua soberania, ela impede de se conectar com o próximo. E ela fica isolada e no seu pedestal, no seu trono, e fica isolada. Se isso é algo que está conectado com inseguranças profundas, que não tem consciência, mas que precisa procurar a resposta. Por que que eu não tenho um relacionamento afetivo com o próximo? O que que me impede? Eu tenho que pesquisar, eu tenho que investigar em mim e achar aonde que está a raiz do problema e resolver, ok? Eu reconheço o fato de que o medo de me relacionar reflete uma falta de confiança em mim mesmo e na minha própria soberania. Então, muitas vezes o que acontece, amados, é que, diante de certas circunstâncias, o que mais nos amedronta, né, é exatamente a falta de confiança. Então, se nós vamos fazer alguma coisa nova, em qualquer aspecto, então a primeira coisa que vem nos visitar é a incerteza. Porque toda mudança, ela gera incerteza nas pessoas, é algo nato, só que não pode ser alimentado, tem que ser combatido, né, como nós vimos aí anteriormente, né? Se as forças negativas, se as forças das trevas não se manifestarem, como que nós vamos lutar? Como que nós vamos obter vitórias? Como que nós vamos ter sucesso? Como que nós vamos ter méritos? Então, é necessário que isso aconteça. Então, quando acontecem essas incertezas de nos visitar, querer nos amedrontar, nós precisamos resistir, lutar e vencer, ok? Eu falo com a pessoa com quem estou me relacionando e analiso o meu temor de que a ligação vai comprometer os meus limites, né? Nós já vimos anteriormente que realmente tudo há um limite. Então, você, nós, né, precisamos realmente estarmos cientes dos nossos limites, limites do próximo, certo? Para que nós não venhamos realmente invadir os limites de ninguém e ninguém venha invadir os seus limites. Mas, de acordo com esse relacionamento e análise, certo? O medo da ligação de comprometer os seus limites é algo que você precisa ter uma autoconfiança. Essa autoconfiança significa você estar certo realmente de que o que está fazendo é correto e é agradável a Hashem. Então, você não pode ter medo. O medo traz a incerteza e a insegurança. E aí fica difícil de você agir sem sombra de dúvidas. O exercício até o pôr do sol de amanhã é Concretize sua soberania intensificando sua ligação com alguém próximo a você. Ou seja, você não precisa atravessar a cidade, não precisa atravessar o estado, não precisa atravessar mares e rios, certo? Para ter uma experiência da questão da sua soberania. É só você concretizar a sua soberania intensificando a sua conexão, o seu vínculo com alguém próximo a você. Pode ser o seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, os irmãos, alguém próximo a você. Então, faça esse exercício concretizando a sua soberania, intensificando essa ligação. Vamos dar um exemplo sobre o marido e a esposa. Qual foi a última vez que você, marido, disse à sua esposa, eu te amo? Qual foi a última vez, esposa, que você disse ao seu marido, eu te amo? Qual foi a última vez você, mamãe, que disse ao seu filho, eu te amo, meu filho? Eu te amo, minha filha. Qual foi o último dia em que o papai disse aos seus filhos, eu te amo? Qual foi o último dia em que os filhos disseram ao papai e à mamãe, eu te amo? Os irmãos, vizinhos, amigos, local de trabalho, a comunidade benenoa que você está, a sinagoga benenoa que você está. Por exemplo, a gente tem alguns amigos de infância, que de vez em quando a gente se encontra pela estrada da vida, por assim dizer. Então, quando a gente se cumprimenta, esse amigo, quando a gente se encontra, Então, ele me dá um beijo na face e eu dou um beijo na face dele. Pô, que bom te ver, é muito bom te encontrar, né? Puxa vida, ó, eu sempre lembro de você, da sua família, nas minhas peças, etc, 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 etc. Então, às vezes as pessoas veem isto e falam, que negócio é esse, entendeu? Mas quem tem um pouquinho de espiritualidade entende que ali há um relacionamento de amizade muito puro, muito digno, tem um vínculo de muita harmonia, de paz, de respeito, de amor ao próximo, entendeu? Então, a vinculação na nobreza, ela vem trazer exatamente firmeza. Você não tem do que se envergonhar. Você não pode se envergonhar do seu vínculo na nobreza. Você precisa viver, realmente, da melhor forma possível, com intensidade, a realidade deste amor ao próximo. Esse vínculo, porque, afinal de contas, a nobreza, a soberania, a liderança, ela começa em cada um de nós, para depois ir para a frente. Então, não perca, como diz o ensinamento do nosso Reb de hoje, esse momento agora é todo o seu tempo. Então, por isso, amados, dentro dessa realidade aqui, apesar de praticamente 90% ou 95% dos amados aí não conhecê-los pessoalmente, mas eu posso dizer com tanta certeza e também, em nome da Edna, eu posso dizer com tanta certeza que nós amamos muito a vocês e que nesses 48 para 49 dias que estamos juntos aqui, isso daí tem sido algo muito nobre com relação a vocês e sei que com relação de vocês para conosco também tem sido algo muito nobre. Aqueles que nós conhecemos pessoalmente, nós temos vivenciado esse amor, esse vínculo, essa nobreza, nós temos vivenciado isso e isso é algo muito bom, é algo maravilhoso. Por isso, esse momento é todo o nosso momento e é por isso que nós precisamos viver todo esse momento com verdadeiro amor fraterno. Amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Isso, como diz o Rabi Akiva, isso é Torá, os demais são apenas comentários que nós possamos viver, vivenciar, exalar verdadeiramente esse amor, porque sem sombra de dúvidas, é isso que vai nos tornando cada vez mais juntos, unidos, somos mais fortes e ninguém poderá nos vencer. Por isso, vamos em frente nessa jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, transformando este mundo para ser a moradia de Hashem. Com a graça de Hashem, que amanhã nós possamos estar juntos no 49º dia. Amém, ve amém. Ok? O Simoniel Delmiro, que conhecemos há pouco tempo aí, a recíproca é verdadeira. De fato é, Simoniel, faz pouco tempo que nos conhecemos virtualmente, mas já aprendemos de fato a amar um ao outro e isso é muito bom. A Luciana Rodrigues, nós amamos o senhor e a senhora Edna, Baru Hashem. Amanhã vocês terão aí ela ao vivo e a cores, fazendo juntamente convosco a contagem do homem. Ok? Baru Hashem. A Nayara está mandando aí um monte de coraçãozinhos aí. Baru Hashem. Vamos em frente, amados? A Edilane Minorello também está registrando aí, a Edilane aí, a respeito desta... Cadê? Sumiu aqui. Nós também os amamos muito. Baru Hashem aí. Um abração aí no querido Claudemir. Edilane, Baru Hashem aí. A Maria Inês Moino aí, juntamente com o seu marido, o Jânio Donizete, a sua filha Thaís, junto com o seu genvo, o Danilo, os netinhos, o Murilo e a Sofia, o filho João, junto com a sua querida esposa Valquíria. Também pessoas aí, famílias aí que têm preenchido a nossa vida aí, mais do que nunca, cada dia que passa. Baru Hashem. É isso daí. A Luciana Rodrigues, aqui tão pertinho de... que mora em Marília, mas ao mesmo tempo difícil de chegar por aqui, né, Luciana? Mas também temos criados aí vínculos preciosos aí, sem sombra de dúvidas, né? A de Machado e o pessoal ali de Poá, né, Alvorada, Porto Alegre, Viamão, né, junto com a Miriane e o Geséu Stum, né? Também um pessoal ali que conhecemos aí, através das tragédias do Rio Grande do Sul, mas temos criados aí um vínculo muito bom, um vínculo cheio de amor, né, e isso daí tem sido algo precioso pra nós também, uma experiência muito boa, nova, que tem confirmado a graça do Eterno aí nas nossas vidas, nesse vínculo, né, com os amados por aí, né? Sem sombra de dúvidas aí, né? A Roseli também, né, lá de Santa Catarina, né, também temos criado aí um vínculo muito precioso aí de amor, né, nesse amor fraterno, sem sombra de dúvidas, né? A Raquel Reis, né, que também aí junto com o marido, é o Carlos, né, vier aqui pra Araraquara, né, quase pertinho aqui, né, sem sombra de dúvidas, vai dar certo uma hora aí de encontrarmos aí juntos aí. Então, amados, realmente é muito bom ter vocês juntos conosco, e mesmo de forma virtual, juntos, unidos, em unidade, na nossa fé monoteísta com fundamento judaico, seremos vencedores. Se porventura, nessa configuração, não conseguirmos, né, nos encontrarmos face a face, a redenção final com Jusso Mashiach será uma realidade sem sombra de dúvidas. Por isso, vamos em frente. Até amanhã com a graça de Hashem. Shalom, shalom, até lá.